Em momentos de dor, em que tudo perde seu valor, Há um Deus que é pra sempre fiel. Quando as forças se vão e não há mais canção, O meu Deus é pra sempre fiel. Suas promessas invadem meu ser. O impossível aos meus olhos, vem meu Deus fazer. Para sempre, ele é fiel. Seu amor vai muito além do céu. Embora às vezes questionava e minha fé falhou, Mas para sempre, Deus é fiel. Tantas vezes vivi a procurar o que agradava a mim, Tão distante me vi do Pai. Quando então me assaltou, A dor e tudo, tudo a mim faltou. Mas o meu Deus demonstrou com seu amor. Com seus braços abertos está. Esperando, cansado, de tão só caminhar. Para sempre, ele é fiel. E o seu amor vai muito além do céu. E o seu amor vai muito além do céu. E o seu amor vai muito feliz. E o seu amor vai muito além do céu. A minha fé falhou Mas para sempre Viva a mim A minha fé falha